Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Ó, lá vem a Felpera e o Snowzinho. Tem dois, é o Stackzinho Snowzinho. Tentou ali mais um, ele foi até o final, mas esse Stack ali ó, tá meio delicado. Foi caindo, quatro jogadores no Bombe B, não foi o suficiente. O Bombe B é da Imperial, Vini plantou a C4, caiu, ele saiu de um lado. Ele achou que o outro lado daria para ele sair, não deu? 2x2, trai decente contra Cauês e Biguzeira. Todo mundo né, bem de vida, todo mundo com 100 de HP. O trai deu uma olhadinha, nossa, deu uma olhadinha, depois deu né, uma meladinha. O trai é bom, pô. Ó, ganhou sozinho, ganhou sozinho o clutch ali. É, mas o Pen forçou a briga ali, né? Não, ó, tá lá que ele tá com uma pistola. Ontem tava mais no meio. Eu acho que quando ele pegar a metralhadora, cê vai ver. A 5-7 tava meio quinhão, então vamos ver, vamos ver. Opa! Hum, decente. Não tem kit. E aí, eu tenho... MP9 ganhou de galhar. MP9 ganhou de galhar, Lux jogou demais. Mas vai dar tempo no chorinho aqui, Pen Gaming, um, Imperial também, um, tá aí, um a um. Os caras tá de Glock, mas aí tem uma galhar, de repente cê tá ali... Querendo papar um equinho, de repente cê morreu. Consegue ali papar dois Cauês, Biguzeira. Felpera consegue mais uma aqui. Mais uma, olha aí, 2x2. 2x2, boa plantada aqui. Round gigante aqui da Imperial. Já vai ali, né, fazer o cruzadinho. Pegou a galhar. Esse round é TR, pô. Esse round é TR. Naoizão tá com colete, Felps tá com colete. Esse... Esse round é TR. Olha aí, 2x1, uma galhar herói. Não, é o Meta Fallen e tal, né, mas é... É que... Provocou o TK. Conseguiu. Eita. Eu já vou explicar pra vocês. A C4, a C4 tá na base, Tigrão. É isso que tá acontecendo. Ó lá, aí vai voltar o Naoizão. Põe no 2 lá, cameraman. Põe no NQZ. Aí, humilde. Nossa, mas ele deixou ir embora. Tá estacado aqui, ó. Tem uma flash? Não tem. Acabou a seca... Acabou a smoke, cara. Que tragédia, né? É, aí, ó. Tá aí o seu... Está cansado de abrir sua CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fest. De graça. Utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Contra eles lá no Qualify deles e também dá essas loucuragens que dá aqui. Se der, frico... Chegou cera. Ó o plantezinho. Nossa, o Lux foi... Ó. Não vai não. Isso. Só que agora tem o Lurker. Vocês não vão adivinhar que tem o Lurker, né? Mas tem o Lurker. Mesmo, esse vídeo é um clássico, pô. Naoizão. Impossível. É velho? Bem velho? Pô. É época do Play. Que par. Tô me lembrando. Não, é um vídeo aí que dá pra você ver agora, no eco. Biguzeira. Vai, entradinha. Tem um caos esse. Nossa, ele só deu aquele tiro de... Tô aqui. E aí levaram ele. 2x3. O bom foi planejado. É, Vini. Aí, você vê o próprio Bigu ali. Ele foi dar uma caça... Uma olhadinha, né? Sucesso. É, ué. Lux. 5x3. 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 Tem uma outra qualidade do brasileiro nessa situação. Que ele... Não olha pra trás, Tigrão. Faz esse favor pra mim. Não olha pra trás. Phelps. Olha o NQZ. É, decente. 1x2. 7 segundos. Vai ter que vir buscar. Vai guardar. Vai esperar aí o tempo. Se esconde. Se esconde. Que isso? Decente. Ah! Toma! É o horário do CS, velho. Pô, deu, velho. Mas eu prometi que eu ia fazer uma caminhadola todo dia, né? Até Colônia. Aí, eu voltei da caminhadola cheio de energia, velho. Que good é essa? Vai dar tempo de chegar em Colônia? Vini? NQZ? Mas o noizão tava ligeiro? Nem vai, velho. Nem vai, Lux. Vai! Eu que sou cagão. Vai, pô. Ele vai, ele vai ganhar. Ele vai, pô. Ele vai. Ele vai ganhar. Vamos lá. Ué, esse Smoke... Bonito. Bonito. É isso, velho. É isso. É isso. É isso. Tem que ir, pô. O que foi defuso? Pô, que jogada. É isso aí, Lux, velho. Lux, jogadaça. Tá ligado? Já vai puxar um cigarrão no meio do solzão. Ah, não vou, não. No cerrado. É mais importante do segundo semestre, tirando o Major, né? O brasileiro, é óbvio. Oi, não tá queimando, Lux? Cara, o que tá acontecendo, rapaziada? Tá. Tá. Eu faço parte do grupo, posso até falar sobre o tipo de jogada, que é a jogada conhecida como Gênio Bagri, tá ligado? Tá ligado? É, se você... Se as... É. Lux. Nossa. Ainda pegou o M4. Nossa. Acabou com o round. Mas aí o Tri conseguiu matar o Lux, foram repicando. Biguzeira. Ih. Matou o Biguzeira. O Snow tá só esperando. Nossa. O 2x4 virou 2x2. Snow. Coragem, Snowzinho. É, depois do round ter ido pro 2x2, só o decente. Ele vai matar o Snow. Não. NQZ. 6x6, tudo igual. Bom jogo. Eu vou contar, deixa o pistol. Velbs. Olha aí. Meu amigo. Meu amigo. É trocação total de tiro. Só o Biguzeira 5 de HP. O que ali mesmo, esmocou a bomba. Ué. Ué. Não tem kit, velho. Você não vai dar mais tempo. Ué. Meu Deus. O que é isso? Um dedinho levantado, tentando falar com o cara. O cara ignorou, velho. É, ele tava, velho. Na reição. Ficou de Dorival, né, mano? É, mano. Opa, 3x1. Biguzeira. E... 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 Caramba, mano. Tinha um mundo, né? É, o Biguzeira entrou. Gritos, né? Tem um esquema pra morrer desse jeito, pô? Num round... Pô, num round que você tinha 4 M4 e 1 M4, foda-se, né? Vou guardar. Você tem que estar preparado pra... Pra essa situação. Aprendeu a falar inglês? Olha aí, BT. O que a gente aprendeu lá na Arábia. 2025, então, o Flunk é o ano do sapo. Decente. Ah, é, faz sentido. É, porém, dá ali. Três, né? Já são três mortos do time da PEN. Não vai ter muito. Toma. Cara, é 3x5. Se entrar olhando o Trey aí, é que o Trey, ele não tá de vacilação, não. É, já era. Pô, mas NT aqui, velho. NT era um round que eu achei que o time da PEN não ia conseguir. Ô, Vini. Vini. Ah, que gostoso, Vini. Tá vendo? Ele fez três frags feio. Aí o Gal, tá vendo, garotinho? Olha como ficou bem. Fui pagar. Quase 400 reais. 500 reais, Beto. É, era 300 e pouco saudita. E aí, eu também. 500 reais ele pagou. Então, Michel, mas eu queria nada não, Michel. Eu não queria comprar nada não. Aí ele ficou com vergonha. Aí eu cheguei no caixa. O Gal falou, não, outlet, camisetinha básica. Eu falei, ué, um evento. Eu conheço a camiseta da Lala. Básica, pretinha, normal. Tá fora da realidade. Caúês. Eles são mesmo... Tipo, essa folha, o Galacostia é caro em qualquer lugar, velho. 3x4. 3x4. 4x4. 4x4. Eita. Trai. Foi. Nossa. Cheio de atitude no 11x12, hein, mano? Esse pique aí. É um carinho, né, velho? Que você vai botar DNQZ. Levou dois no meio. Helps devolveu... Nossa. Ó, o Snowzinho. Esse aqui foi carinho. Não tinha como o Snowzinho não pegar esse aqui, ó. Olha que bonito, é... Foi muita atitude, né? Muita atitude, velho. Bom, a gente abriu essa partida... Tá, deixa eu rolar com isso. A gente abriu essa partida falando do rolê que o CS te força a decisões de Bagre e Eugênio, correto? É, tem que dar a good. Tem que dar a good. Que nem aqui, ó. Gutizona. Com essa filosofia aí de vocês, é ruim, mano. Toma. Decente. Nossa, bigu. Mano, se o decente ainda puxa ali, né? Nem ele, o dele. Aí ele... Porra, Betrícia, você tinha razão. Muita coisa. Eita, cabecinha. Isso aí, de verdade, velho. Isso eu admito. Mas você é louco. Come-se muito, velho. Eita, trai. 4x1. Imperial ainda muito bem no round e no mapa aqui, né? Se conseguir quebrar o time da Pain de novo... Esse cheesecake aí, o prato serve duas, três pessoas, mano. E a gente pediu quatro pratos. Dini. Dini, trai. Agora vai virar caça aí ao NQZ. Quero ver daqui 10 anos onde vai chegar a revelação aqui. E aí que não chama. Que eu vou fazer apenas para, né? A gente vai falar apenas para familiares. Porque senão eu chamo um brother, eu chamo outro brother. Um dos brothers vai ter depois. A carteira de vocês também vai ter que abrir aí, viu? Vai ter que ir, lógico. Calma. Muito fiscal aí, velho. Muito fiscal. Calma, rapaziada. É, quando enxergar, velho. Mano, você vai ver, velho. Vai ficar doido. É só o Vini. Você sente, velho. Tipo, rolou esse jogo ontem. Mas esse jogo ontem não era eliminatório. Hoje esse jogo, ele é o jogo da classificação. Tá rolando um carinho. Grande final, melhor de três. Que buzeira. Olha lá, o pique queimando. Snowzinho consegue ali. Maui, default. Lux, Lux. NQZ que pegou aqui. Lux. Cinco a cinco, tudo igual. Tem toda uma matemática. Phelps. Lux. O Snowzinho. O Snowzinho também tá jogando filmes. Ele tá. Ele encaixou. Ele foi o melhor jogador que tem. Ele tá botando números. É. É uma leitura, velho. Eita. Vini. Na verdade, os outros 14. Porque se ele eliminar os outros 15, ele elimina nós também. Tá vendo? A matemática é dura. Imperial, cinco. Penguei em sete. Tá entrando. Ah, ele tentando Snowzinho. Sim, você falou. Olha aí, ó. 14 barra, seis. Ele tá jogando muito, velho. Caralho. Caralho. Oito a cinco. Oito a cinco. Caramba. Nove a cinco. Bt, não é assim. Ele entra longe do hamburguinho, né? Não, Bt. Esse hamburguinho, velho. Ele é muito good, velho. Depende do dia, velho. Depende do dia. Isso que é comer uma comida, velho. E o parmês se encaixa no comida, tá ligado? Não é lanche. É. O Lux matou e morreu na molotov. O Pelps entrou na Snow. Pelps, muito inteligente. 2025 não vai poder mais zoar, não. Aproveita que quer zoar, zoa. É verdade. Ai. Snow. Nossa, esse round vai complicar muito. É Imperial, velho. Vai complicar demais. Esse é o round que vai complicar Imperial. Acabou. Olha lá. É, é o 2x3. Talvez. Ron Phelps. Olha lá. E agora virou 3x3, tá vendo? Já valeu a pena. Valeu essa troca. Porque virou 3x3, todo mundo armado. Hum, bombear é do time da Pen. É uma espécie de, mano, timing pra você sair, né? É o jeito que você sai da borda, né? É. Você sai com um assento, velho. E aí parece que é um elemento da fumaça, mas não é, né? Essa vaga Pen é uma vaga vuljusca, né? Não tem muita conversa. Com certeza. Aí, ó. Já não tem mais o que fazer, velho. Aí, aqui azedou. Decente. Tem o que fazer sim. É bala, é bala. Azedou. Se azedou, desazedou. Nossa. Ué. O Thry foi? Gênio, hein? Gênio. Jogou muito o Thry, velho. Ele queimou um pouquinho na Molotov. Uhum. 11 a 8, vigésimo round. NQC. Hum, azedou. Ué, ué, ué. Azedou. É, aí. Ué. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Tá ligado, velho? Entra aí. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Tá ligado, velho? Phelps. Luke só abrindo ali o furinho. Três jogadores. Bom round pra Imperial aqui. Tem ainda, né? Um com Tech-9. Que é Tech-9 não. 5-7. Outro com MP. Foda-se. Mas é, é bom round. Não plantou ainda. Nossa. NQZ. O decente. NQZ. Meu Deus. 2x2. Meu Deus. Meu Deus. O que é isso? 7 de HP ele tava. Os caras tá girando. Olha o carinho. Olha o carinho da PENGAME, velho. Aqui, ó. Você não precisa tirar o mérito de ninguém. Mas você pode dar o mérito, velho. A PENGAME mereceu. Botou carinho pra ir pro Rio, velho. Botou carinho aqui a PENGAME. Não, chora, Gaulez. Impizete. Você tá maluco, hein? Você tá maluco, hein, torcedor da PENGAME. Pô. Você já tá errado de torcer pra PENGAME. 13x8. Caramba, com 7 likes ele deu todo 3 ainda. Acabou. Olha aí. Olha aí. Merecidíssimo, velho. Meu amigo, né? E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho